Esse assunto é muito importante pra você que está, processo de mudança de hábitos, emagrecimento, buscando ter mais saúde. E aí, uma coisa que eu fiz na época, antes de mudar a minha alimentação, foi o seguinte. Tudo aquilo que fazia mal ao meu corpo, eu colocava numa lista, tinha a lista dos saudáveis, com vida, vitalidade e os não saudáveis, o lixo. Então, eu coloquei lixo e veneno, falava veneno ou lixo. E aí, eu colocava assim, eu, Vanessa, se tivesse um lixo ali, eu comeria esse lixo? Não. Se fosse um veneno, eu comeria um veneno? Não. Então, aí eu comecei a selecionar todo o açúcar, todo o glúten, toda a farinha integral, tudo aquilo como lixo e veneno. E foi a partir daí que eu cortei isso da minha vida. Refrigerante, essas coisas. O que tinha açúcar, né? E tudo aquele químico sintético, eu comecei a eliminar. E aí, fazer compra no mercado era mais difícil. E aí, era só vegetais e legumes. Lógico que tem agrotóxico, só que eu buscava sempre biológico. Pronto. E aí, o que aconteceu? Hoje, quando... Eu já tenho anos, né, gente? Já tenho uns 14 anos, mais ou menos isso. Que eu mudei totalmente a minha alimentação. Que eu reeduquei. Que eu reequilibrei. E aí, hoje, eu já não consigo. Quando eu como, hoje eu comi um pedaço de pizza. Nossa, com o meu marido. Pensa. Eu falei, cara, eu meti um lixo dentro de mim. Meti, é uma coisa que eu gosto também, né? Mas eu procuro fazer mais saudável em casa. Mas, tipo, como eu tenho o meu corpo reequilibrado. Como eu tenho esse equilíbrio, né? Então, o meu corpo vai fazer o trabalho dele. Entendeu? Meu corpo consegue eliminar. Meu corpo vai conseguir eliminar porque ele não está sobrecarregado. Quando o seu corpo está sobrecarregado, é mais difícil eliminar esses lixos, esses químicos. A farinha, por exemplo, dentro do nosso corpo. Tipo assim, a farinha corrói. Entendeu? Ela não é... Teve uma vez que eu deixei uma farinha de trigo. Quando eu parei de usar, eu deixei lá. Eu tinha conta, coloquei num potinho plástico e deixei lá. Ela corroeu o plástico. E eu fiquei assim. Aí, foi a partir daí que eu decidi cortar isso da minha vida. Só que vira e mexe. Você sai ali, não sei o que. Aí, às vezes, não tem como você fugir disso, né? Como foi no caso hoje. Mas aí, a minha cabeça, que eu... Meu Deus do céu. Quatrocentos e tal calorias. Um lixo dentro do meu corpo que vai corroer. Aí, já fico ali imaginando. Então, é uma tática pra você... Não é pra ficar psicopata, entendeu? Pra você evitar consumir esses alimentos. É raro eu fazer isso. Mas, de vez em quando, faço, né? Depende das situações. Quando você começa a colocar isso... Fazer essa lista do saudável e não saudável. Aquilo que é não saudável, você não vai... Aquilo que é lixo, é veneno pro seu corpo. Você não vai consumir, entendeu? Eu, como tenho equilíbrio, né? Meu corpo consegue eliminar. Agora, você que está inflamado, ficar insistindo, insistindo. Ah, é só um dia do lixo. Não. No início, não pode ter dia de lixo. No início, você tem que ser focada. Reequilibrar o seu corpo. Limpar. Aliás, ah, você tá sendo muito dura. Não. É justo com o seu corpo. Você tem que ter amor com ele. Reequilibra e depois você pode ter um... Tipo, pode comer umas besteirinhas, entendeu? Não sou a favor. Mas, gente, vira e mexe, você vai numa festa, você vai num sei o que. Você tá com pessoas e tem muitas pessoas que a gente consegue contaminar com coisas boas. E tem outras que tentam sabotar a gente, né? Então, você tem que ter o seu psicológico também muito equilibrado. Então, a dica é faça uma tabelinha e coloca lixo, veneno, né? E coisa saudável. Isso aqui é o detalhe. Se você tá louca querendo comer algo, né? Então, é melhor comer. E depois corra, paga, coloca ali no seu psicológico, ali na sua mente, que você é magra. Elimina, que o meu corpo vai eliminar aquilo tudo. Tem que pagar. Tem que trabalhar a seu favor. Agora, é porque se você ficar ali... A sua ansiedade vai te engordar. A sua vontade vai te engordar. O seu cérebro vai te engordar. Então, é melhor comer um pedacinho. Porque, assim, no processo de reequilíbrio, né? A gente já tá viciado no açúcar, viciado na farinha. Nesse processo, vai gradual. Eu, quando eliminei a Coca-Cola da minha vida, há muitos anos, mais de 15 anos, eu fiz o quê? Mais de 15 anos, sim. Eu fiz o quê? Porque eu comecei gradual. Era uma latinha que eu tomava, depois tomei meia, depois tomei... Devagarzinho. E você consegue ir lá, tranquilo, pra não gerar ansiedade. Então, tudo pra não gerar ansiedade. Foi assim que eu fiz. Gradual. Respeitar o teu corpo. Ter empatia com você, né? E falar assim, meu corpo é o meu templo. É um templo divino. Então, se eu coloco produtos venenosos, produtos lixo, eu não vou ter uma boa saúde na velhice, né? Eu vou envelhecer mal. Se eu coloco produtos saudáveis, eu tenho chance de ter mais qualidade de vida. Então, pense bem, tá? Porque as suas escolhas vai determinar a sua velhice. As suas escolhas vai te mostrar o caminho. Eu tenho 40 anos, eu conheço um monte de pessoas que estão com a minha idade e estão com milhões de problemas. Sem falar esteticamente, né? Estão mal, a pele totalmente desidratada, envelhecida. Então, tudo foi por causa da escolha. A escolha que a pessoa fez. Então, a gente tem que conscientizar. Se eu quero ser saudável, eu tenho que mudar os meus hábitos. Comece devagar, ok? Se tiver de ter um dia de lixo, paciência. Mas comece devagar. Faça com consciência. Teve o dia do lixo? Não abuse muito. Come um pouquinho. Vai diminuindo. Gradual. Trabalho sua psicológica. Eu não gosto disso. Isso faz mal pro meu corpo. Eu não quero. Eu sou saudável. Vai mudando gradualmente. Que daqui uns dias você vai ter poder naquilo que você quer as coisas. Naquilo que você vai escolher. Eu não quero. Eu não gosto de doce. Você gostava muito, mas hoje você fala eu não gosto de doce. Eu não gosto disso. Eu gosto de pizza. Eu acho agradável. Eu acho. Como de vez em quando. Tudo bem. Hoje eu não queria porque eu tô focada na minha dieta, né? No meu foco ali. Nos meus gominhos abdominais. Mas infelizmente eu tive que acompanhar. O marido que tava na vontade. E era rápido. A gente tinha que sair correndo. Então, foi. Então, é isso. O meu conselho pra vocês. Querem reeducar. Reequilibrar a sua saúde, né? Seus órgãos. Ter mais saúde. Comece devagar. Se você não tiver ali um foco. Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Posso cair. Hoje eu comi um pedaço de piso. O que eu vou fazer? Vou correr horrores amanhã. Hoje eu não consigo porque tô toda dolorida de ontem. De exercício. Mas vou pagar. Vou pagar. Já tomei meus suplementos naturais aqui. Vou fazer jejum. Olha, não vou chantar. Hoje eu vou comer um ovo. Um ou dois. Mas antes das vinte. Entendeu? Então, tenhamos que usar essa estratégia. Amanhã também. Amanhã é bem magrinha a alimentação. Entendeu? É isso. Não esqueça de deixar like aqui. Partilhar com as amigas que tá nesse processo de emagrecimento. Buscando saúde. Tá? Partilha essa dica com elas. Bora lá ajudar o canal a crescer. Beijo no coração de vocês. Depois eu venho com mais vídeos. Tchau. Tchau.